No Vale do Aço, a Polícia Militar atua em vários pontos da região com fiscalizações para coibir infrações e manter a segurança nas vias. Segundo a corporação, excesso de velocidade e o uso do celular ao volante ainda continuam sendo as campeãs em infrações de trânsito. Em pontos estratégicos das BRs 458 e 381 no Vale do Aço, militares verificam a situação dos condutores e respectivos veículos. A situação faz parte da Operação Proclamação da República da Polícia Militar Rodoviária. A Polícia Militar Rodoviária, nesse feriado, está em toda extensão do Estado, trabalhando diuturnamente, visando coibir infrações, reprimir delitos e fazer com que o cidadão viaje e volte para casa com segurança. Há motoristas que respeitam as leis de trânsito e seguem regras básicas como medida de segurança. É o caso do seu João, que tem o hábito de fazer a revisão no carro dele antes de pegar a estrada. A coisa que eu mais me preocupo é com a documentação do veículo. Eu acho que ela tem que estar correta, você tem que estar, para pegar uma estrada e para viajar, você tem que estar todo legalizado. Além da vistoria do carro, né? Além da vistoria do carro, faço vistoria, né? Coloco óleo, peço para olhar todos os equipamentos, para a gente ter uma viagem tranquila. Medida de segurança, né? Medida de segurança, para não ter problema. Antes do senhor pegar a estrada, eu só costumo fazer uma revisão no carro? Com certeza, óleo, pneus, óleo e todo equipamento do carro, eu olho no carro. Medida de segurança, né? Medida de segurança, né? Medida de segurança, na estrada, né? Tudo, óleo. Pneus, né? Sinalização, limpador de parabrisa, né? Óleo tudo. A documentação, já, a princípio de ano, já fica tudo pago. O carro é dar uma revisão, pelo menos uma vez por ano, para ficar tudo em dia. É imprescindível, né? Tudo isso. É imprescindível. É garantir a segurança da família, né? Família. A Operação Proclamação da República, lançada nesta sexta-feira pela Polícia Militar Rodoviária do Vale do Aço, seguirá até o próximo domingo, dia 17. A ação visa intensificar a fiscalização, tanto nas estradas federais, quanto estaduais que cortam a região. Além de garantir mais segurança no trânsito, a iniciativa visa combater o tráfico de drogas, além de coibir a direção sob efeito de álcool. O excesso de velocidade e o uso do celular ao volante ainda continuam sendo uma das principais infrações de trânsito. No trânsito, em geral, tem um excesso de velocidade, tem um... a gente aborda o cidadão aqui fazendo uso do telefone celular, né? Que isso aí é grande causa dos acidentes que ocorrem na rodovia. E em razão do período chuvoso, a Polícia Militar Rodoviária pede atenção redobrada aos condutores. No período chuvoso, né, a tendência, né, a rodovia apresentar, né, alguns buracos. E a gente sempre orienta o cidadão, o condutor, para dirigir com atenção, né, manter a velocidade controlada e dirigir com calma, né, sair mais cedo, né, e dirigir com segurança. E todo cuidado é pouco, né, gente, para quem pega estrada.